Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre indicadores de saúde. E, nesse, vamos falar sobre o índice ponderal, o que significa, como calcular e como classificar o avaliado por meio deste índice. O índice ponderal, assim como o IMC, é um indicador de distribuição do peso corporal em função da estatura. Porém, como o peso é uma variável volumétrica, deve ser tratado matematicamente como tal. Ou seja, o peso corporal se modifica em dimensões maiores do que a estatura. Parece ser um melhor identificador de sobrepeso e obesidade devido à sua fundamentação matemática. Mas como é feito o cálculo do índice ponderal e como classificamos? Esse índice é identificado por meio da equação que vocês estão vendo aí na tela. A estatura, e, nesse caso, a estatura deve estar em centímetros, dividida pela raiz cúbica do peso corporal, em quilogramas. E existem três classificações do índice ponderal. Nós temos a classificação abaixo do peso, quando o valor encontrado for igual ou maior a 44,01 centímetros por quilograma elevado a um terço. É assim que nós falamos a unidade de medida do índice ponderal. Temos a classificação normal, que corresponde aos valores entre 41 a 44 centímetros por quilograma elevado a um terço. E, por fim, a classificação excesso de peso, quando o valor encontrado for menor ou igual a 40,99 centímetros por quilograma elevado a um terço. Portanto, o índice ponderal é uma proposta diferente do IMC na sua fundamentação matemática, porém, leva-se em consideração as mesmas variáveis, a estatura e o peso corporal. E é claro que eu trouxe um exemplo para vocês, para nós aprendermos na prática de como calcular e classificar o índice ponderal. Então, imagine uma mulher de 36 anos de idade, com 60 quilogramas de peso total e 1,62 centímetros de estatura. Para o cálculo, a estatura deve estar em centímetros, basta multiplicar por 100, então, 162 centímetros. Colocando estes valores na fórmula, 162 centímetros dividido pela raiz cúbica de 60. Ao realizar esta operação, chegamos a um valor de 41,38 centímetros por quilograma elevado a um terço. Neste caso, lembrando da tela anterior, que continha os valores de classificação, essa avaliada, neste exemplo, está com o seu peso adequado. Concluímos, então, que a nossa avaliada, neste exemplo, levando em consideração o índice ponderal, com as variáveis peso total e a estatura, está saudável. Então, veja como é simples, como é uma avaliação que você pode somar aos índices de saúde, que pode tornar a sua avaliação mais completa, precisa e direta, principalmente quando nós falamos de obesidade e sobrepeso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu atendo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.